A Polícia Militar Ambiental estará com o revezamento de equipes de plantão, com o objetivo de realizar fiscalizações durante o período da Piracema, nos rios e cidades da região norte de Mato Grosso. Segundo o capitão da PM Ambiental, que está em Sorriso, os policiais vão trabalhar patrulhando os rios, realizando barreiras e também percorrendo os estabelecimentos especializados em venda de pescado. O cidadão que for pego praticando esses atos irregulares no que diz respeito à pesca nesse período, serão tomadas todas as medidas possíveis. Quais são elas? Medidas penais, que é a condição para a delegacia, as infrações administrativas, que é a aplicação de multas e também a apreensão de todo o material utilizado, inclusive veículo, embarcação e tralhas de pesca. O valor da multa é estipulado em cada caso. Transportar pescado neste período também é proibido, exceto em um caso. Nesse período agora é proibido o transporte do pescado. Então, assim, apenas o pescado que é oriundo de despesca, de piscultura, pescado que é oriundo dos rios de maneira geral é proibido. A não ser que a pessoa compre esse pescado no estabelecimento que tenha feito a declaração de estoque e pegue um comprovante de origem desse pescado. A PM local também irá apoiar a equipe da Polícia Ambiental. As denúncias poderão ser realizadas diretamente ligando no telefone da Polícia Militar da cidade. Vale ressaltar que as populações ribeirinhas podem praticar a pesca durante a piracema. Claro que com algumas regras. Só é permitido para a população ribeirinha a pesca de até 3 kg por dia para subsistência. Nesse caso, com a utilização de equipamentos artesanais. O período de defeso da piracema em todos os rios de Mato Grosso iniciou no dia 5 deste mês. No dia 1º, a proibição começou na Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins. A pesca será liberada novamente a partir do dia 29 de fevereiro de 2016.